Traz aqui pra mim, vem comigo, Rosildo, vem comigo, porque eu quero conversar com a minha querida Dai Oliveira. Dai, minha querida, ao que tudo indica, a casinha caiu pra uma galera aí, né? Imagina só, porque a Polícia Rodoviária Federal, gente, apreendeu mais de 400 quilos de maconha ontem à tarde, hein? Dai, como que foi essa operação e como que os policiais chegaram a esse montão de maconha aí? Isso mesmo, Rude. Exatamente 409 quilos de maconha foram apreendidos na tarde de ontem, ali na BR-262, durante o patrulhamento dos policiais do Rodoviário Federal, que estavam já próximo ao perímetro urbano aqui de Três Lagoas. Eles identificaram que tinha um veículo estacionado próximo a um estabelecimento, né? Já há um certo tempo havia uma suspeita, os policiais foram até o local, pediram permissão do estabelecimento comercial para entrar e verificar este veículo. Não tinha ninguém no veículo, Rude, mas dentro dele havia maconha, 409 quilos de tabletes de maconha. Rude, identificaram também que este veículo da Chevrolet, um Cobalt, é um veículo roubado. A placa era de Campo Grande e uma placa falsa e, além do veículo ser roubado, já tinha registro policial pela procura deste furto ou roubo, a gente não sabe dizer se foi um roubo ou um furto, mas que o veículo roubado parou aqui, já no início da entrada da cidade de Três Lagoas, com maconha e não identificaram, os policiais não identificaram quem são as pessoas, se era somente uma, duas ou mais. A maconha e o veículo foram encaminhados para o pátio da Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas. Rude. Rude.